Mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá viva no Youtube, pô Aê DJ Alex Aê DJ Alex Aê DJ Alex DJ Alex Parece é foda, DJ Alex é foda DJ Alex Vou mandar Vem de Uber pra quebrada Só pra dar pra traficante Tudo piranhona Tudo putiane Tudo piranhona Tudo putiane Tudo piranhona Tudo put Uma vende HB20 E a mega vende Megane Tudo piranhona Tudo putiane Tudo piranhona Tudo putiane Piranhona, putiane Tudo piranhona Vai, vai, vai Aê caralho, vai Megane Tudo piranhona Tudo putiane Tudo putiane Lado 12 Lado 12 Lado 12 Fantástico o jeito que ela senta Fantástico o jeito que ela mama Fantástico o jeito que ela foe Desce a onda Vai Fantástico o jeito que ela senta Fantástico o jeito que ela mama Fantástico o jeito que ela foe Fantástico o jeito que ela foe Fantástico o jeito que ela senta Fantástico o jeito que ela mama Fantástico o jeito que ela foe 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 Vem com a bunda na vaga, vai com a bunda na vaga, vai Vai piranha, vem piranha, vai piranha, vem piranha Vai piranha, vem piranha, vai piranha, vem piranha Aê DJ Alex, aê DJ Alex, aê DJ Alex Agora entendi tudo, DJ Alex na produção Vindo mais pesado que não sei o que lá Vindo mais pesado que não sei o que lá